O que é a unidade de alojamento turístico? Nos últimos anos, as unidades de alojamento turístico têm apostado em várias medidas de eficiência energética. Por exemplo, sistemas de climatização com intensidade regulável, isolamento térmico ou ainda interruptores automáticos nos quartos ativados por cartão. Por outro lado, a compra de equipamentos menos consumidores de energia têm permitido reduzir a despesa e o impacto ambiental associado. Há cada vez mais hotéis a apostar em energias renováveis, como os painéis fotovoltaicos, para produzir eletricidade a partir do sol. O turismo rural é uma alternativa de baixo impacto, pois muitos alojamentos são construídos de forma sustentável ou apostam na reabilitação de casas já existentes. Algumas unidades turísticas usam matérias-primas disponíveis localmente e estão adaptadas ao clima da região. Os bangalôs, por exemplo, são estruturas amovíveis e por isso não implicam em primordialização do terreno. No que diz respeito aos veículos turísticos, os transportes elétricos são menos poluentes, com vantagens de assistirem cada vez mais postos de carregamento de baterias em todo o país.